Vamos fazer, gente! Vamos ver com a equilíbrio, irmão! Tá na bateria agora, vai dar certo! Vai dar certo! Não tá legal! Satisfação, mas você tá de brisa Até tem uma caixa na sua camisa Só que é tipo assim, mano, eu faço poesia Te chamaram pra batalhar e acabou a bateria Não dá, é porque ninguém quer te escutar E cê vai vendo, mano, que eu vim pra compartilhar Porque eu compartilho ideia boa Já sua ideia é à toa Por isso que hoje cê boa Entende, mano, na moral que eu faço tri Eu compartilho sua ideia, ninguém vai curtir Porque não tem curtição E cê vai vendo, fruta, que agora eu faço improvisação Você não tem curtir? Isso é a lei Só que depois que eu desculacho no vídeo eu dou a lei Aê, tio Ó, ó, ó Ó, ó, então a caixa acabou Eu te falo aliado É porque a caixa não aguentou Porque é só verso pesado Então, cê tá ligado, mesmo? Que eu vou fazer aqui agora, mano, e você passa mó veneno Então, a gente não dá, você se sente na pele Eu tô voando e a palavra venta igualzinha a Cássia Heller Tio, então vai espairar Porque cê tá ligado que é malandragem e cê não vai constar Se tô de Facebook, então escuta É de Facebook, curte e compartilha, clique e cutuca Então, cê tá ligado, mesmo? Que isso é zoado quando você fala no desenvolvimento Então eu te falo o bagulho, na moral Rap é periferia e não rede social É isso Barulho pras rimas do Thiago Barulho pras rimas do Refel 1x0 o Refel, o Refel recomeça, certo? Vai que vai Cê é louco Uou, 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 uou Aê Aê, tio Assim, ó Aê Então agora o Refel te esculacha é o beat, no beat ok Eu te bato, te esculacha e compartilhei Então cê sabe, na moral Por que aqui, meu parceiro, você vai passar, é muito mal Por que cê tá ligado, cê não tem tal lente algum Igual na música, na rima, ali você é pum, pum, pum Então, e pra você não dá, por que cê tá ligado, muita fita que vai ter pra prosperar Cê quer falar da minha camisa, cê não improvisa, mas agora cê tem risa, que cê perde e não oveia Então não adianta, né, só rir, mas não tem janta Quer falar da minha camisa, cê tá de cara vermelha Uou, 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 uou Satisfação, mano É nóis Aê Mano, eu faço improvisação, até porque agora, mano, cê é vacilão Porque hoje, mano, cê vai beijar o chão Seu verso é pesado, por isso que o seu nível tá no chão Então, entende o que eu faço nessa guerra Seu verso é pesado, por isso cê faz peso na terra Vai, não serve de nada E cê vai vendo que eu faço improvisada Cê foi contraditório, rapá Rap não é rede social, em seguida falou de compartilhar Eu tô entendendo, né, mano, cê é coméia Primeiramente, truta, cê fixa suas ideias Porque fica difícil, né, mano, passar fome Porque cumpre com a palavra quem é homem Já você, mano, não tem argumentação Enquanto é o Thiago que já faz essa sessão Então vai vendo que eu tenho talento Só que eu, com o Mike na mão, vira sessão de espancamento Uou E aê, família Barulho pras rimas do Refel Uou Barulho pras rimas do Thiago E quem que é terceiro, grita o quê? Sangue Aê, tio, independente, ó Ó, ó Mano Aê Não é que eu fui contraditório Eu te falo na habilidade Eu fui no mesmo nível pra você entender a atividade Porque cê sabe, na moral, eu é inteligente Eu sou peso na terra porque eu me faço presente Não, você não faz presente Até porque o seu rap é ausente Tenta entender que o esculacho hoje é verbal Falou de presente Vai derrota Seu presente de Natal Seu presente de Natal é uma pancada com clareza Sem Natal não tem Recife Seu rap não é Fortaleza Então, moleque, tenha dó Cê apanha, não é Belém do Pará Mas a Joelma tá aqui menor Eu sou a Joelma, tiozão Até porque eu faço improvisação Até porque aqui cê é demente A Fortaleza não é árvore de Natal Ela é minha mente A árvore é sua mente Então cê cai Pelo tamanho e pela competência Essa porra é um bonsai Então, moleque, hoje aqui pra você já não dá Não é origami Mas o Thiago tá se dobrar É claro que é assim Até porque, mano, agora eu causo o seu fim É claro que é bonsai Ou seu vagabundo Inspirado religião japonesa Eu dou paz pra todo mundo Aí, não, não Parsa Ponsai não é paz É paciência, eu falo no free Cê quer bonsai, cê faz isso, não é isso Se quer paz, cê faz Feng Shui Então, eu falo pra vocês Se você dá folha, Feng Shui Vai se tirar esse comédia de dentro dessa batalha Não sendo mentira da batalha Eu sou demente Eu que sigo fazendo uma ideia que é foda Mano, eu tô presente Vai vendo, né mano Refel Vai se fuder Fala de paz, paciência Eu já perdi com você É isso, caralho Barulho pras rimas do Refel Barulho pras rimas do Thiago Saia família Pra um só, mano Barulho pras rimas do Refel Barulho pras rimas do Thiago Barulho pras rimas do Thiago Tiago, Thiago, Thiago É que a mão pro Refel É que a mão pro Refel É que a mão pro Refel Bota a mão, é caralho É que a mão pro Senhor Levanta a mão aí para as irmãs do Rafael Pega a mão para o Thiago aí Parabéns Refel, valeu mano, parabéns para o Thiago